Fora Nessa Dona Monde 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 Meu maestro, meu amigo querido Me beija Maravilha, anãozinho Me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai E pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Com saúde e paz, harmonia e muito mais Pra frente, pra frente, pra frente E emo já empurrando todo mundo Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente A nossa vida vai E pra frente, pra frente, frente A nossa vida vai Joga o danço, sim, eu quero ver Joga o danço, sim, eu quero ver Joga o danço, sim, eu quero ver